Panananananananananana Negão do Arizona Panananananananananananana Vai segurado Panananananananananana Panananananananana Panananananananana Panananananana No baile e na bola de meia Vamos curtir o peão Do meu lado as princesa E os parceiros só os monstram Hoje eu conto nos dedos que são os parceiros fiel de fechar E as mina que fecha com a gente Que cola pra night pra tumultuar Palde de uísque no gelô Na banca não falta não WN tocando puteiro Elas vai até o chão No final do baile é furtunce Elas quer tá junto com os vagabundo né? Quer fechar demorou tamo junto É papo de resumo Depois nós mete pé Panananananananananananananana Panananananananananananana Panananananananananananana Panananananananananana DJ WN No baile e na bola de meia Vamos curtir o peão Do meu lado as princesa E os parceiros só os monstram Hoje eu conto nos dedos que são os parceiros fiel de fechar E as mina que fecha com a gente Que cola pra night pra tumultuar Palde de uísque no gelô Na banca não falta não WN tocando puteiro Elas vai até o chão No final do baile é furtunce Elas quer tá junto com os vagabundo né? Quer fechar demorou tamo junto É papo de resumo Depois nós mete pé Panananananananananananananananananananananananananananana DJ WN No baile e na bola de meia Vamos curtir o peão Do meu lado as princesa E os parceiros só os monstram Hoje eu conto nos dedos que são os parceiros fiel de fechar E as mina que fecha com a gente Que cola pra night pra tumultuar Palde de uísque no gelô Na banca não falta não WN tocando puteiro Elas vai até o chão No final do baile é furtunce Elas quer tá junto com os vagabundo né? Quer fechar demorou tamo junto É papo de resumo Depois nós mete pé Você quer fechar da sabidão? Se afirmar Fábio Mesela Obrigado.